Mulher com 14 mandados de prisão em São Paulo é presa em Santa Catarina. Dono de academia de ginástica é executado na frente da namorada no Rio de Janeiro. Taxistas agridem e ferem motorista do Uber em Brasília. Isso aqui tem um canivete. Tira o celular aí, tira o celular daqui. A crise da água. Represas da bacia do Rio Paraíba do Sul estão quase secas. Olhando por esse outro ângulo aí do reservatório, fica parecendo mais um pequeno lago no meio do deserto. Polícia Federal prende lobista, leva empresário para depor e faz buscas em empresa de filho do ex-presidente Lula. Eleição presidencial na Argentina terá segundo turno pela primeira vez na história. Terremoto mata pelo menos 200 pessoas no sul da Ásia. Estudo afirma que ler para o bebê pode ajudá-lo a ser um adulto mais inteligente. Ela vai ficar muito melhor capacitada para a vida. Teleton 2015. A maratona da solidariedade arrecada quase 33 milhões de reais para a CD. Eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom. Teleton. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi presa em Santa Catarina uma das mulheres mais procuradas do estado de São Paulo. Vanilde Alves é uma golpista. Contra ela havia 14 mandados de prisão por crimes como estelionato e falsificação de carteiras de motorista. Um empresário, dono de uma academia no Rio de Janeiro, foi morto com três tiros na cabeça ao lado da namorada. A polícia acredita em execução. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, um homem foi morto na frente da filha de quatro anos dentro de um circo. Agora veja essa. Em Aparecida de Goiânia, um presidiário foi flagrado tentando fugir disfarçado com uma máscara de idosa. E um táxi foi danificado pela explosão de um bueiro em Copacabana, na zona sul do Rio. E um bebê teve... um bebê de um ano teve os pezinhos queimados em um hospital particular de Brasília. Os aprovados no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, só devem ser anunciados em janeiro. Enquanto isso, o tema da prova de redação ainda causa muita discussão. Cinco pessoas foram presas na terceira etapa da Operação Zelotes. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar tráfico de influência e corrupção no setor automobilístico. Em nota, o ex-ministro negou interferências nas negociações de iniciativas de governo com o setor automobilístico. Gilberto Carvalho afirmou ainda que não recebeu benefícios como chefe de gabinete do ex-presidente Lula. Ele confirmou ter se encontrado com um dos empresários investigados, mas como parte das funções que desempenhava no governo. Vamos à Brasília conversar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Nos bastidores aí de Brasília, quais foram as reações do governo, do PT e do ex-presidente Lula a essas ações da Operação Zelotes, especialmente sobre a busca e apreensão no escritório do filho caçula do ex-presidente Lula? Boa noite, Raquel. A Justiça Federal soltou hoje o réu da Operação Lava Jato, João Bernardi Filho, depois dele fechar acordo de delação premiada. Quase 230 pessoas morreram depois que um forte terremoto atingiu o Afeganistão, o Paquistão e a Índia, na Ásia. O número de feridos já passa de mil. Sérgio Uch. Você vai ver daqui a pouco, pela primeira vez, uma eleição presidencial na Argentina vai para o segundo turno. Preocupação com o baixo nível dos reservatórios do sistema Paraíba do Sul, que abastece o Rio de Janeiro e São Paulo. Os melhores momentos do Teleton 2015. Com recorde de arrecadação, quase 33 milhões de reais. A gente volta já já. O nível do sistema Cantareira está hoje em menos de 16% da capacidade, ainda no volume morto. É uma prova de que a crise hídrica no Sudeste ainda exige muita economia da população. E no Rio de Janeiro, as represas do Rio Paraíba do Sul secam cada dia mais. Mesmo assim, os 30 mil habitantes de uma cidade do sul fluminense não pagam pela água e gastam à vontade. E pela primeira vez, na história, os argentinos vão eleger um presidente no segundo turno. A disputa será entre o governista Daniel Scioli e o prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri. O Conexão Repórter com Roberto Cabrini mostrou ontem o que aconteceu com os menores viciados em drogas que eram acorrentados pelas próprias mães em Maceió. Em instantes, uma alerta da Organização Mundial da Saúde. Pei com linguiça e hambúrguer podem causar câncer. A grande festa do Teleton 2015, que arrecadou quase 33 milhões de reais. Pediatras orientam os pais a ler para os filhos pequenos. A gente volta já já. Olha, preste atenção. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje um alerta para o risco de consumir carne processada como bacon, presunto e salsicha. É, José Val, o comunicado afirma que esses alimentos podem causar câncer. E o La Rocha? Se preocupar com a alimentação do bebê, com as noites de sono e as vacinas, isso toda a família passa. Mas agora mães e pais têm recebido uma orientação a mais dos pediatras. O Teleton 2015 bateu recorde de arrecadação. Ao final do programa, as doações chegaram a 31 milhões de reais. E hoje já estão em quase 33 milhões. O repórter Darlison Dutra acompanhou a festa. É, e meu colega aqui, José Val Peixoto, foi visitar a ACD e nos mostra agora que o dinheiro arrecadado é sempre muito bem aplicado. Mais uma vez, o Teleton motivou e emocionou a sociedade brasileira. Foram cenas, imagens, textos e depoimentos que tocaram fundo nossos telespectadores. E todos os nossos profissionais, ao lado de empresários, artistas convidados, além de profissionais e voluntários da ACD, em pleno trabalho de recuperação naquele universo de fé e de esperança. No palco, o sorriso e a felicidade de pequeninos seres incríveis na sua luta pela vida. E nos lares do Brasil, a solidariedade de um povo, uma gente fascinada, tangida pela súplica e enviando suas contribuições a um teto muito além da meta projetada. 33 milhões. Foi muito bonito. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Como tem passado Eu quero saber De você E quero que saiba De você Obrigado.